Música Música Bem-vindos ao Magazine da Universidade do Brasil Hoje estamos numa igreja Na antiga igreja de São Julião No centro de Lisboa Aqui estão guardados exemplares raros De notas e moedas de todo o mundo Saiba porquê Já a seguir Música Neste programa Saiba mais sobre o Museu do Dinheiro Situado na antiga igreja de São Julião Em Lisboa Música O Fugas Recorda o maio de 68 em França Há 50 anos Museu Espaço vivo Aberto à sociedade Para a construção de conhecimento Dinheiro Instrumento de troca e de mediação humana Património Documento ao espaço Que é necessário valorizar e proteger Tocar em barras de ouro Enfim, numa barra de ouro Cunhar virtualmente o nosso rosto numa moeda Conhecer a primeira moeda da história São algumas das aventuras propostas pelo Museu do Dinheiro Nesta visita Aqui às antigas instalações da igreja de São Julião Em Lisboa Junto à Câmara Municipal Sara Barriga Briganti Muito obrigada Pela sua ajuda nesta visita ao Museu do Dinheiro É coordenadora do Museu do Dinheiro Como é que um local de culto passou a centro de distribuição E agora a Museu do Dinheiro Que viagem É isso mesmo, de facto A história traz-nos estas surpresas E esta é uma história de transformação constante Que nos dá uma narrativa bastante curiosa para o nosso público E que mostra que a cidade está em permanente transformação E os seus edifícios também E que os edifícios vão alterando o seu programa A sua função De acordo com as épocas E com a função que é necessário No fundo poderem cumprir Foi logo no início do século XX? Foi logo no início do século XX Portanto o Banco de Portugal Adquire esta igreja em 1933 Apesar de estar em negociações desde 1910 E desde essa altura Vai tendo sempre vários projetos Sucessivos projetos de transformação do edifício Da antiga igreja De forma a unificá-lo até com todo o quarteirão Que já era nessa altura A pertença do Banco de Portugal Uma vez que estas obras vão sendo proteladas E faça a necessidade de ter mais espaço Nas suas instalações Justamente para fazer esta seriação do dinheiro Poder verificar se o dinheiro que está em circulação no país Está em condições de qualidade Aquelas que eram aferidas Esta igreja passa a transformar-se num centro de saneamento do dinheiro O que é que isso significa? Centro de saneamento do dinheiro Significa exatamente que Entravam pelas portas da antiga igreja Camionetas que traziam o dinheiro que vinha de outros bancos Notas, moedas Aqui se verificava A qualidade Desde o dinheiro em papel Ou dinheiro metálico E também tínhamos alguns cofres Justamente, por exemplo, no altar morre Existia um grande cofre Onde eram arrumados Nós estamos junto A uma caixa forte A uma porta De uma caixa forte Sim Mas esta não estava tão visível Esta estava no subterrâneo do edifício E é justamente a porta Nós estamos num local certo Portanto, foi deslocada? Foi, foi deslocada Portanto, ela ficava por trás daquela que foi depois descoberta A muralha de Dom Dinis E guardava o tesouro nacional Que era? Que era justamente o tesouro em barras de ouro que o país possuía Esta barra de ouro, quanto pesa? E quanto vale? Ela pesa cerca de 12,6 kg E tem um valor que está depois indexado ao valor do ouro Nós dizemos em geral Cerca de meio milhão de euros Que pode segurar nas suas mãos Este edifício foi todo recuperado Falava na muralha de Dom Dinis Houve surpresas nessa recuperação da antiga igreja? Sim Quando os arquitetos entraram para esta obra No fundo foram-se confrontando com uma série de surpresas Desde o altar de morro da primitiva igreja Uma igreja que tinha sido consumida por um incêndio Antes da igreja que nós hoje vemos Aqui construída À própria muralha de Dom Dinis Uma fortificação que se sabia Que havia de passar por esta zona da cidade Mas não havia nenhuma evidência arqueológica material Desta muralha E agora sim temos Agora temos Porque houve um compromisso da parte do banco De poder dar acessibilidade ao público A este monumento nacional Este edifício A recuperação deste edifício Valeu-lhe um prémio? Sim Foi a surpresa que tivemos no final do ano passado Mais uma, não é? Mais uma O ano passado foi O ano de 2017 Foi um ano Em que recebemos vários prémios Um deles foi o prémio Valmor Referente ao ano de 2014 Pela recuperação, reabilitação De toda a antiga igreja Deste edifício de São Julião Em relação à visita ao museu A visita Os visitantes entram de facto por esta porta Têm logo uma sensação de entrar num cofre, não é? E a seguir o mote quase de início da visita É esta frase, esta citação Que está aqui à nossa frente Uma citação de uma obra de Charles Dickens Que quando uma criança pergunta ao pai Papá, o que é o dinheiro? O que é o dinheiro? Essa é a pergunta que queremos continuamente Colocar aos nossos visitantes A proposta de museografia É uma proposta menos usual No fundo nós não quisemos Seguir uma linha cronológica Mas sim uma linha temática Onde propomos sempre esta questão Queremos que ela seja respondida De diferentes formas E porquê que o fazemos? Justamente porque é uma pergunta muito complexa O dinheiro é um documento Que nos permite perceber A complexidade das sociedades Ao longo das várias civilizações humanas A relação do homem Com o valor Com o valor Com a troca Com o dinheiro Ela surge inclusivamente Há teorias que dizem que o dinheiro surge Para quantificar dívidas e créditos Mas sobretudo Para ser um elemento de mediação entre a troca Portanto é um tema que vale a pena explorar Porque ao conhecer a história do dinheiro Vamos conhecer a história da evolução humana E da evolução das sociedades E da relação entre diferentes países Diferentes cidades-estados ainda E no caso do nosso próprio país Tendo em conta essa relação da moeda Do valor com os países Qual é a moeda mais valiosa Mais antiga No caso mais antiga Relacionada com o nosso país Com Portugal Essa pergunta é curiosa Porque de facto Não é a mais valiosa Mas é a mais antiga Aquela que eu vou responder Trata-se de um dinheiro Tem um valor histórico para nós Tem um valor histórico Documental justamente Temos as moedas De Dom Afonso Henriques São moedas acunhadas Numa liga metálica muito pobre Que é o Bolhão São quase umas limalhas Muito finas E que mostram bem Que não havia um poder económico Ainda desenvolvido Nesta recente nação Mas já havia Esta perceção De que um país Existe com uma moeda Uma das características Do Museu do Dinheiro É esta forte componente Multimédia Os visitantes Estão convidados A tocar A participar Praticamente Na exposição É uma característica Importante Não é? Assumida Assumida E fez parte De facto Do nosso desafio Nós queríamos convidar As pessoas A serem ativas No museu A passarmos De um paradigma Que é um museu Contemplativo Para um museu De ação Onde as pessoas Podem descobrir mais É o futuro É o futuro Da linguagem Dos museus No fundo Podem se questionar Podem discutir Entre si Podem responder A perguntas No fundo Quisemos fazer um museu Onde cada visitante Pudesse ter uma experiência Diferente Da sua relação Com o conhecimento De vozes De vozes E vozes de investigação São procurados Por alunos Por investigadores Universidades Têm essa componente Há essa possibilidade Temos sim Temos todos os públicos Mas queremos desenvolver Bastante E aqui deixo o convite Também À participação Das universidades Podermos entregar À universidade Programas Que façam sentido Ou seja A nossa preocupação É sermos relevantes Para a sociedade Temos condições No espaço Para poder fazer Visitas críticas Para fazermos Seminários Temos o conhecimento Também connosco Temos os objetos E temos muita vontade Temos sobretudo Muita vontade De estabelecer Parcerias e colaborações Com a sociedade Nomeadamente Com as universidades Que vai nos permitir Obviamente Desenvolver também O nosso conhecimento E contribuir Sara Barriga Brigante E muito obrigada Por nos acompanhar Nesta visita Ao Museu do Dinheiro O Museu do Dinheiro Que inclui Mais de 1.200 Objetos Que nos ajudam A perceber melhor Esta relação Do homem Com o dinheiro Com o valor Esta relação histórica E de história Vamos falar Já a seguir No Fugas Vamos recordar O maio de 68 Há 50 anos Não perca Já a seguir No Fugas No Fugas . . . A Universidade foi, desde sempre, o local da contestação. Assim foi no Portugal salazarista, em 1962, quando foi decidido proibir o dia 24 de março, dia da Universidade. Daí decorreram confrontos, manifestações, greves, na Universidade de Lisboa e na Universidade de Coimbra. A repressão foi violenta, com detenções. Aí se forjou, entre a juventude estudantil, um sentimento de resistência. E surgiram opositores, liderados por nomes como Eurico Figueiredo, Jorge Sampaio ou Medeiros Ferreira. Anos mais tarde, desta vez num país democrático, em França, é ocupada a sala do Conselho dos Professores, na Torre Administrativa, no oitavo andar, e uma centena de estudantes, entre eles Daniel Conde Bendite, estudante de Sociologia de 23 anos, reclamam maior liberdade, liberdade sexual, liberdade nos costumes, liberdade no ensino, contra o autoritarismo dos professores, da sociedade, do poder. E reclamam, contestam, a guerra que está a acontecer no Vietnã e contra o imperialismo americano. A 3 de maio, a Sorbonne, em Paris, ocupada pelos estudantes, é evacuada pela polícia. São detidos 500 estudantes. Este será verdadeiramente o momento em que os acontecimentos vão ficar descontrolados, vão ganhar outra dimensão. Em protesto, elevam-se barricadas. Na noite de 10 de maio, os confrontos com a polícia provocam 700 feridos, centenas de detenções. Os estudantes, a sua grande maioria, pelo menos, não tinham como intuito tomar o poder. E, de facto, apesar de contestarem, quererem a saída de cena do presidente francês, o general de Gaulle, e herói envelhecido da Segunda Guerra Mundial, completamente desfasado, com a juventude que representava cerca de um quarto da população, apesar disso, o que eles querem são transformações das mentalidades, nos costumes, nas vivências, nas universidades, nas escolas, nos locais de trabalho. Ocuparam um teatro, o Teatro de Lodeon, onde a palavra se expressa, se liberta, onde se fala dos problemas, do estudo recentemente. Um inquérito revela que as consequências de maio de 108 são consideradas positivas por 79% da população, demonstrando como o que aconteceu há 50 anos em França ainda continua vivo nas memórias e na própria vida das pessoas decorridos 50 anos. A Associação de Educação à Distância dos Países de Língua Portuguesa foi constituída no passado dia 7 de maio. É uma parceria entre a Universidade Aberta e instituições de ensino superior de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A cerimónia de constituição decorreu na sede da CPLP em Lisboa, com o alto patrocínio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Criado no âmbito das comemorações do Dia da Língua Portuguesa, assinalado a 5 de maio, a Associação de Educação à Distância tem como principal objetivo promover a utilização da língua portuguesa nas áreas da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O ato formal da Constituição Jurídica da Associação decorreu no Palácio Ceia no dia 8 de maio. Seguidamente, realizou-se a primeira reunião da Rede de Fundadores, durante a qual foi nomeado o Grupo de Trabalho para a Elaboração dos Estatutos. Educação para a Inovação e o Papel da Inteligência Artificial foram os temas escolhidos pelo Comissário Europeu Carlos Moedas para a sessão inaugural do ciclo de conferências que assinala os 30 anos da Universidade Aberta. Na sessão, que decorreu no passado dia 10 de maio, na Sala de Atos do Palácio Ceia em Lisboa, Carlos Moedas fez questão de realçar o pioneirismo da Universidade Aberta. Decorreu na Universidade Aberta uma reunião do projeto Employment and Inclusion, um projeto Erasmus+, no qual a UAB é parceira. O projeto tem permitido a análise de experiências educativas numa perspectiva internacional, que enriquecem e fomentam a concepção de um programa de formação dinâmico com capacidade de renovação e de generalização para promover a educação de adultos, a utilização das TIC e a mobilidade dos formadores e professores. A nova plataforma da Iniciativa Aula Aberta é mais um passo na consolidação da educação aberta à distância. A Universidade Aberta vai continuar a disponibilizar, em acesso aberto, um conjunto de temas e de recursos que se incluem nos cursos oferecidos pela UAB. Dá-se a um público alargado a possibilidade de um primeiro contacto de uma nova experiência, que inclui aspetos da aprendizagem online. A frequência destes cursos é livre e os participantes podem também obter um certificado mediante certas condições. A Universidade Aberta tem candidaturas abertas para o acesso direto, mudanças de curso, mudanças de par-instituição-curso, reingressos e unidades curriculares isoladas, primeiro semestre, de 8 de maio a 10 de julho. Para os segundo e terceiro ciclos, os interessados podem recorrer à Universidade Aberta até dia 2 de julho. Para os cursos de aprendizagem ao longo da vida, os candidatos podem inscrever-se em unidades curriculares isoladas dos segundo e terceiro ciclos. Mais informações em portal.uab.pt Decorre até 30 de junho o prazo de submissão dos resumos de comunicações a apresentar ao CODIR, o primeiro seminário internacional Comunidades Digitais em Rede, a ter lugar entre 18 e 26 de outubro. O seminário que se insere no âmbito das comemorações dos 30 anos da Universidade Aberta assinala os 10 anos da Unidade de Desenvolvimento dos Centros Locais de Aprendizagem. A Universidade Aberta, a única universidade pública de em cima à distância em Portugal, está a organizar uma nova edição da Erasmus+, Staff Week, que se realizará no Palácio Ceia em Lisboa, de 4 a 7 de junho. Tem lugar, dia 29 de maio, pelas 10 horas, no Palácio Ceia, a cerimónia de homenagem à professora doutora Maria Emília Ricardo Marques. O encontro, que reúne docentes, amigos e familiares, incluirá uma exposição dos trabalhos em suporte escrito, vídeo e áudio realizados pela professora. Dia 26 de maio, tem lugar no Museu das Comunicações em Lisboa o 4º Encontro da Licenciatura em Educação, um curso criado há 10 anos na Universidade Aberta. O evento reúne uma centena de participantes oriundos de vários pontos do país e visa construir um espaço de partilha, colaboração e discussão em torno de temas como a empregabilidade do profissional da ciência e da educação, aspectos políticos, tendências e inovação. A coordenação da secção de Matemática do Departamento de Ciências e Tecnologia da Universidade Aberta organiza no dia 26 de maio, no Palácio Ceia, as Jornadas de Matemática, Estatística e Aplicações. O encontro visa aproximar estudantes e docentes dos seis cursos desta secção e promover um dia de discussão aberta sobre o tema no âmbito das comemorações dos 30 anos da UAB. Esteja atento ao portal da UAB e aceda a todas as informações sobre as iniciativas e os cursos da Universidade Aberta. Pode voltar a ver este programa em portal.uab.pt ou no Play da RTP2. Até ao próximo programa. Fique bem! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto